RFI convida O RFI convida hoje a artista Viviane Fuentes em cartaz em Paris com nada menos do que três exposições, né Viviane? Outre Mois, Gê la Banana e Mona Lisa e les Bananas que a gente vê nas imagens aqui atrás que estrela no dia 29 de novembro aqui na capital francesa. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Márcia. Vamos começar falando então de La Gioconda, essa imagem tão icônica que você retrabalha nessa exposição Mona Lisa e les Bananas. Conta pra gente um pouquinho sobre as inspirações dessa exposição individual. Então, né, tudo começou que um dia eu falei, nossa, La Gioconda no Louvre deve estar entediada de passar uma vida inteira dentro do Louvre esperando aquela fila enorme de pessoas pra fazer o selfie. Eu falei, vamos fazer ela viajar um pouquinho. Então, veio essa ideia de colocar um avatar indígena nela e fazer ela viajar, encontrar a Frida Kahlo no México. E de lá ela adora essa viagem e ela vai até o Brasil, né, pra conhecer as bananeiras, os bananais. E lá, chegando lá, ela fica enlouquecida com as cores, com o tropicalismo, com tudo que ela vê. Ela se metamorfose em duas. Ela vira uma Mona Lisa branca e uma Mona Lisa negra, que é a Santa Mona das Bananas, onde ela é canonizada. E eu acabei fazendo uma Mona Lisa negra também, que é essa. E aí começa a viagem dentro da exposição Mona Lisa e as Bananas. É claro, a gente vai ver as bananas barrocas, né, e também as quimeras pops, que são ícones dos anos 80, músicos, cantores pop, Madonna, Mick Jagger, David Bowie, Basquiat, que não é cantor, mas é meu artista plástico, é meu pintor preferido da arte contemporânea. E tá todo mundo junto nessa festa em Mona Lisa e as Bananas, que, na verdade, é uma exposição, como eu falo, uma triosca, né, tem duas exposições dentro dela, que são as quimeras pops. Vamos falar um pouquinho, explicar o que são as quimeras, pra quem não tá acostumado com essa palavreada técnica. Ok. Na verdade, o Mick Jagger não é apenas o Mick Jagger, ele é um ser borbulhante, um pouco andrógino no quadro. A Madonna é Madonna Medusa, então eu tento... Quimeras são imagens que evocam um certo imaginário ao redor do artista retratado, é isso? Exatamente, eu gostaria de fazer uma leitura, não o retrato da Madonna, mas uma leitura minha, daquilo que eu penso que pode ser que não é exatamente o que ela é, ou o que a gente lê, ou o que a gente sabe. Eu queria deixar asas pra imaginação e lá, por exemplo, no caso da Madonna, foi a Madusa, ela tem madeixas loiras com bocas, né, que são as serpentes, ela tá dentro de uma igreja, ela tem uma ogiva da igreja gótica como estrutura dela, e aí lá tem uma série de símbolos em cada um. Então, você tava contando que nessa exposição matriótica tem duas, essa das quimeras e... E as bananas, as bananas barrocas também, que são quadros menores. Todos esses quadros são quadros que eu comprei, achei, embrechosa, na França, e a partir disso eu compus uma banana. Então, essa banana, por exemplo, que a gente viu agora há pouco, chama Banana Grey, que é uma banana em homenagem ao Oscar Wilde, né, o retrato de Dorian Gray, e tem outras várias, elas são um pouco... Bananas conceituais, né, elas não são apenas bananas. Tudo começou... Na época, acho que eu fui ver uma exposição do Basquiat, falei, se o Basquiat tem a banana dele, eu quero a minha também. Aí eu desenvolvi uma forma livremente inspirada da banana do Basquiat e comecei a reproduzir. Porque quando a gente fala na banana, é um objeto icônico, né, me vem coisas na cabeça, me vem Velvet Underground, me vem também Josephine Baker. Sim, tudo é de bananas. É exótico e ao mesmo tempo evocativo de uma certa aura pop. Queria que você falasse um pouquinho da escolha das bananas como paisagem. A banana no mundo da arte, não é a primeira vez que a gente está falando dela, não foi Basquiat, não foi Andy Warhol que inventou e que utilizou a banana. A gente vê como você acabou de falar da Josephine Baker, da banana que teve no Art Basel, foi vendida a milhões com silver tape, de um artista italiano, esqueci o nome, enfim. Mas ela também, pra mim pessoalmente, tem a ver com a nossa, com a minha brasilidade. Eu me lembro que a infância nos bananais é úmido, quente, o sol, é realmente mágico poder estar num lugar como esse. Eu tive o privilégio de passar algum tempo, né, não é... E eu acho que isso evoca essa forma fálica, essa forma interessante, essa cor. E tem bastante vitamina, bastante minerais. E eu adoro também, por isso que uma das exposições chama Gé La Banana, porque a expressão francesa quer dizer, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô alegre, né. Exato, é como a gente contar isso. Tem isso também, dessa expressão francesa que eu adoro e... Gé La Peche. Gé La Peche. Eu tenho o pêssego, Gé La Banana. Gé La Banana. Quer dizer, eu tô energético, eu tô bem, eu tô surfando na onda. E a banana que a gente coloca aqui tem aquela forma. Então, eu tô sempre sorrindo, eu tenho uma mania que mesmo na rua, às vezes as pessoas falam, bom dia. Aí eu não entendo que ela anda assim, né. Tem essa forma da banana. Vamos falar um pouquinho de técnica. Você fala, você trabalha com pincel acrílico sob tela, você fala de moldura no estilo Luiz XIV, você fala de tom barroco. Fala um pouquinho sobre isso. É, primeiro não é pincel, tá. Eu trabalho com acrílica sob tela, atualmente. Eu comecei com misturação no papel, mas é acrílica sob tela. Eu trabalho com ferramentas de mangá e do street art, que nada mais são os marcadores, né, a base de álcool e a base de água. Normalmente a base de álcool, que são os marcadores, que são 90%, 95% das telas. E eu utilizo depois a acrílica, a base de água, que é a Posca, né. Bom, é uma marca. Enfim, pra dar alguns detalhes, né. E eu trabalho sobre uma tela que não é a tela de algodão normal, que a gente trabalha o óleo, o acrílico. Não vou contar qual é a tela pra não contar o segredo. Que dá um aspecto completamente diferente, eu acho. Então, eu comecei no papel, na minha primeira exposição. Quando eu passei pra tela, eu vi que eu tinha várias possibilidades de vincar com isso. E eu me senti à vontade. Eu fui realizando aquilo que eu queria, que era misturar essas cores e fazer degradês, que normalmente ficava muito chapado. E aí fui desenvolvendo essa técnica, sabendo como usar, porque não é o pincel. E, pra mim, as minhas obras estão diretamente ligadas com o barroco, porque eu quero misturar o moderno e o barroco. Que são esses quadros barrocos, lá Luís XIV, por exemplo, pra dar essa coisa do moderno, do pop, mas dessa coisa de museu, dessa coisa de um pouco de nobreza, um pouco aproveitando o bom lado dessa coisa dourada, dessa coisa meio espalhafatosa. Mas, assim, tem muitas cores, né. Mas é contido um pouco. Tem uma coisa do portré, da figura. É importante essa presença pra você, né? A banana é uma brincadeira, é uma diversão, é uma delícia. Mas o que me interessa são as pessoas. O que me interessa, sobretudo, todos esses retratos são de personalidades que foram extremamente importantes na minha vida. A gente tá falando dos anos 80, né? Eu era bem jovem. Então, que dá uma certa liberdade. Pra mim, é uma forma de eu cortejar, fazendo o Mick Jagger, é uma forma de eu cortejar o Mick Jagger. Eu trago ele pra dentro de casa, pra dentro do meu ateliê, e eu posso inventar uma bela de uma história, porque eu tenho uma história pra contar pra ele. Então, vai um pouco nesse jogo. E me diga uma coisa, fica em cartaz de quando a quando, onde dá a ficha pra gente aqui em Paris? Mona Lisa e as Bananas, tá na região parisiense, do dia 29 de novembro ao dia 3 de dezembro, na região do Vale de Chevroza, situação de 20, 78, né? E vai ficar cinco dias em cartaz. E o Bernissage, na verdade, eu vou ter uma recepção no sábado, 2 de dezembro, às 16 horas. Muito obrigada, Viviane Fuentes, pela sua participação de hoje no RFI com vida. Obrigada a você, Márcia. Tá reluzente.